Ele é o agora e o futuro Jesus salvador Jesus salvador Se a canção tem palavras que Deus contribuiu na inspiração, então estará neste especial pelas 24 horas da sexta-feira santa e no domingo de Páscoa, em toda a grade de programação da Rádio Sudeste. Vale a humildade e o prazer de ouvir este presente para Deus. O amor é um fogo que arde sem se ver É ferida que dói e não se sente É um bom tentamento descantente É dor que desatina sem doer 100% mais qualidade no ar